O sonho dela, olha o sonho dela, deixa eu parar aqui, não fica passando. Sonhei que havia um curso, era um curso ou um urso? Um curso no cemitério, e uma mulher não me deixava eu sair. E quarto era um túmulo, no meio da lama, Viz Maria, e tinha que ficar só. Ave Maria, as outras pessoas dormiam em dupla, muita lama preta, Viz Maria, veja aí, água preta e lama preta, em volta do túmulo. Será que é sonho da lua, que a gente está chegando na lua cheia, amanhã é lua cheia. Eu vi a lua agora aqui em cima, aqui no Nordeste anoitece rápido, 5h30 já está noite. No Sul chega 7h, esse sonho é péssimo, esse sonho é ruim demais, repreenda o sonho. Veja aí no nosso canal como fazer que o sonho ruim não aconteça. Inclusive tem um vídeo novo aí mostrando, tá? É, sonhei que fazia um curso no cemitério, então alguém está fazendo uma kizumba, um feitiço, um cemitério. Viz Maria. E uma mulher não me deixava sair, é o espírito do cemitério, é a morte, viu? Uau! A mulher do cemitério, a mulher do cemitério, ela anda às vezes de branco, de noiva, às vezes ela anda se arrastando. Não é nem bom falhar se a hora. E o quarto era um túmulo. Tá, pêla, que sonho ruim. E no meio da lama, ó, lama preta, né? Lama preta é morte, água preta é morte também, tá? Porque tem água azul, água prateada, água preta sempre está ligada à morte. Né? Como escuridão. E lama preta também. E tinha que ficar só. Então, estão fazendo quimbando, estão fazendo, estão fazendo alguma coisa para você, para você morrer. Olha, e tinha que ficar só. As outras pessoas dormiam em dupla. Então, as outras pessoas dormiam em dupla, mas você tinha que dormir só, dentro de um túmulo. Muita lama, pastor, muita lama preta em volta do túmulo. Então, ou estão fazendo oração contrária contra você, ou estão fazendo algum ritual macabro do mal, para você morrer. Porque, se esse sonho não for sonho de lua, porque estamos na lua, alguém está querendo ver você morta, tá? Esse curso aí, nada é do que uma invocação. E esta mulher, é chamada mulher do cemitério, ou espírito do cemitério. É perigosíssima. Veja aí, olha o título que eu vou lhe dar. Espírito do cemitério, Joiço de Assis. Espírito do cemitério, Joiço de Assis. É muito perigosa, tá? Muito perigosa. E sonho é horrível. Então, se alerte, tá? Alguém está levando seu nome para as almas, para o cemitério. E já está lá, tá? Nenhuma coisa que estou fazendo agora não, está lá. Então, a sua alma está presa no cemitério. Olha. Eu tinha que completar uma tarefa para sair, tentei fugir. Meu tênis era branquinho e eu pisava na lama e eu fugia. Conseguia fugir? Ô glória. Então, você está fugindo de um feitiço pesado, tá? É. Veja que sua alma queria fugir. Porque a alma sabe que ali é lugar do carrego, né? Sonhou com cemitério e não tem outro. É feitiço. E esse sonho, ele está escancarado. Veja aí como evitar que o sonho ruim aconteça. Tem um vídeo que eu lancei faz cinco dias. Ele está mais completo do que o outro antigo. O outro já vai com setenta e tantos mil. Esse é mais atual. Esse que eu estou falando agora, tá? Cuidado com esse sonho. Porque alguém quer te ver morta. Não é só para atrapalhar a sua vida, não, tá? E essa mulher do cemitério é porque alguém foi invocar ela lá. Tá? O espírito do cemitério é um dos espíritos mais perigosos que existe. Tá bom? Sangue de Cristo tem poder e te livre do mal. Diga assim comigo. Senhor, livrai-me do mal. Espírito Santo, me protege do mal. Né? Pastor, estou com medo. Porque antes sonhei que desmaiei, que desarmei dois homens e uma mulher. Olha, ela aparece de novo, né? E quando ela tentava me atacar, eu atirava nela e a arma falhava. Ela é a chefa. É chamado espírito do cemitério. Cuidado, né? Até os próprios invocadores têm medo dela. É. No México, ela é chamada de Santa Morte. Veja aí outro título para você ver. Santa Morte, Joiusto de Assis. A Santa Morte e essa mulher do cemitério é a mesma pessoa. Tá? Lá no México, ela é adorada. É. Então, a Santa Morte foi invocada para te pegar. Não estou falando isso para te causar medo. Estou interpretando o seu sonho. Tá bom? Se cuida, por favor. Veja aí no nosso canal como evitar sonho ruim, Joiusto de Assis. Como quebrar macumba. Vamos fazer uma bem-cumba. Vamos fazer contra-ritual, contra-feitiço. Que são rituais, né? É. 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 É engraçado, pastor. Muita mulher neste vídeo. Tá ruim. Tá nada. Tá bom. Tá é bom. É. Tá bom. A presença feminina é muito bem-vinda. Isso mostra que a mulher é muito interessada no mundo espiritual, né? Muito bom. E você é muito bem-vindo também. É. Deixa eu ver aqui. Muito obrigado, pastor. Fiz a oração devolvendo a macumba hoje. Amém. Veja aí o novo vídeo. Como evitar que o sonho ruim aconteça. Eu mostro rituais, bater o pé. Eu vou soltando um rituais que muitos não sabem. Tá? Deixa eu ver aqui se ele aparece, tá? Esse sonho, ele... Nós estamos ao vivo, né? Você pode escutar depois. Deixa eu ver aqui. Tá? O sonho tá bom. Alô? Ela é adorada. É. Então a Santa Morte foi invocada pra te pegar. Viz Maria. É. Então, assim, existe um espírito chamado Santa Morte. Ela mora no cemitério, tá? Ela é adorada pelos maias, aztecas, incas. E é essa mulher aí. Esses dois caras são dois demônios que já vieram te pegar. E o revólver não atirava nela. Tá vendo como ela é forte? Mas mais forte é Deus. Cuidado, tá? Deixa eu ver aqui. Como é vivi tatar sonhos ruins. Joilson de Assis. É o novo vídeo que eu coloquei. Tem o antigo, que é muito bom. Mas esse novo eu coloquei mais informações ainda. Tá? Ó, como evitar que o sonho ruim aconteça? Há seis anos atrás. 170 mil pessoas. Mas esse é muito bom. Mas tem um novo agora. Cadê? Como evitar sonho ruim. Há cinco meses. Há um ano. Não, gente. Eu quero ver agora. Agora. É, podemos mudar. Evitar sonhos ruins. Há um ano. Não. Agora. Sonhar com alguém brigando. Sonhar com alguém segurando. Não. É. Como evitar esquecer. Esquecer o sonho. São dois títulos que tem, né? O sonho. Eita. Não pode subir de noite, não. É. É mesmo. É. Laralá, laralá, laralá. Eita. Rava Maria. Subia logo depois que falava um assunto desse. Virgem Maria. Como esquecer o sonho. Sim. Esse aqui. Há dois anos. Não. Esse aqui é dois anos. Como lembrar dos sonhos? Há dois anos. Não, 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 não. É uma chave marinha. Ei, peraí, velho. Tive um sonho. Pesadelos. Como evitar. Ai, meu pai. Foi uma live que eu fiz. Hoje é segunda. Foi uma live que eu fiz. Foi sexta-feira que eu fiz essa live. Né? Aí tem não pisar no chão. Andar de ré. Bater o pé. Rituais para sonhos ruins. Não há com TTC. Jó Wilson de Assis. Bem, eu sei que estou tomando tempo, mas esse assunto é muito importante. Deixa eu ver aqui. Rituais, ações para sonhos ruins não acontecerem. Há dois dias. Achei, menino. Achei, achei, achei. Aí você coloca Jó Wilson de Assis. Ó, o título é Rituais, ações para sonhos ruins não acontecerem. Há dois dias. Se você botar para o sonho ruim não acontecer. Cadê? Ficou sem foco? Foi? Cadê? Aqui. Cadê o foco? Foco. Cadê o foco? Foco. Cadê o foco? Pronto. O foco está bom? Às vezes sai de foco por causa da cor da camisa. Cor da camisa roxa, né? Hã? Saiu de foco. Mas não é minha culpa não, tá? Deixa eu ver aqui. Mas eu vou dizer isso aqui. O título é Santa Morte, Jó Wilson de Assis. Está sem foco mesmo. Aí vai assim mesmo. Não tem problema. Mal vive assim mesmo, tá? É por causa da camisa roxa. O título é Ri, ri, tutu, rituais, ações para os sonhos ruins não acontecerem. Rituais e ações para os sonhos ruins não aconteçam. Os bons sonhos, bababá, bababá. É pronto. O título é Jó Wilson de Assis. É? É rituais. Vamos ver aqui se dá para ver. Cadê? Aqui, ó. Está vendo aí, ó? Rituais e ações para o sonho ruim não aconteçam. Os bons sonhos aconteçam. Cortar cabelo, menstruada, tal, 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 tal. Vem, maninha? É, é, é. Ó. Então, assim, aí eu falo sobre cortar cabelo, beber bem. Lua cheia, lua nova. Hã? É. Mas eu vou colocar aqui para você achar. Esse vídeo tem, né? Como evitar que o sonho ruim aconteça? Hum. Pronto. Aqui. Jó Wilson de Assis. Vou botar esse código. Mas é um vídeo de dois dias. Hoje é domingo. Então, foi de... Não. Hoje é segunda-feira. Então, foi de sexta. É, como evitar que o sonho ruim aconteçaça. Pronto. Jó Wilson de Assis. Vou colocar agora aqui para ver se melhora a busca, né? Mas o título, o título é diferente. O título é assim. Rituais, ações, para sonhos ruins, não aconteça. Os bons sonhos aconteçam. Cortar cabelo, menstruada, etc, tal. Jó Wilson de Assis. Olha o título aqui. Vou mostrar para você, tá? Olha o título ali, ó. Está vendo aí o título? O outro título, para que você encontre a pessoa... O outro título é o seguinte. O outro título... É, o outro título... O outro título é Santa Morte. Jó Wilson de Assis. O outro título também é... Santa Morte, Jó Wilson de Assis. Espírito do Cemitério, Jó Wilson de Assis. Então, esse sonho é pé, 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 perigosíssimo. Não estou brincando com você, não, tá? Nem estou te assustando, não. Se o sonho acontecer, então... Para que serve? Então, você tem que evitar que o sonho aconteça. Esse novo vídeo de dois dias atrás... Ele traz novas técnicas... Para que você... Evite o sonho mal. Tá bom? Ok? Ok? Pronto. Então, fica na paz, tá? Esse assunto não é bom nem falar de noite. Ave Maria. Sangue de Cristo tem poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sá! Amém? Então, amanhã você pode me perguntar de novo, tá?